Olha aí pessoal, esse é o cão que eu estou fazendo para uma espingarda caseira, que eu vou tentar fazer Olha só, isso aqui eu vou preencher de solo depois e lixar Cortei agora na lixadeira isso aqui, o cão né, e estou ajeitando nas linhas Na mão mesmo, quer comprar uma micro retífica para ajudar E vamos ver no que dá e dá né Agora, qualquer coisa aí vocês me perguntem e eu falo para vocês Esse material aqui tem 5 milímetros de espessura, meio centímetro Vamos dando continuidade aí, se tiver pronto o gatilho Eu mostro aqui para vocês o vídeo E aí E aí